Talvez você nunca tenha ouvido falar que existe um ponto de fraqueza na grande maioria das pessoas desse planeta. E nessa maioria de pessoas o ponto de fraqueza é o seu temperamento. Esse é o tema do vídeo de hoje. Fique conosco até o final. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você para estar se inscrevendo, curtir e compartilhar esse vídeo com as pessoas que você ama e também ativar o sininho para que quando você puder receber mais mensagens toda vez que nós estivermos disponibilizando um vídeo novo de presente para você. Eu sou Lenice Reiner, coach realizadora de sonhos. Ajudo pessoas a transformar sua vida e viver uma vida extraordinária. Nada no universo é feito de coisas. Tudo é feito de emoções. Tudo é feito de algo muito maior do que o ter. Antes de tudo isso, precisa ser. Ser feliz. Estar feliz. Por isso que gosto do verbo no inglês. Ser e estar é o mesmo. Porque se você não estiver e você apenas for, também você não será feliz. Você precisa estar em equilíbrio entre ser e estar feliz. Porque somente estar feliz em momentos da sua vida vai fazer com que você viva a maior parte do seu tempo frustrado, infeliz e talvez sem resultado. Se nas suas quatro áreas da vida você tiver um bom relacionamento, se você estiver ganhando o salário que você gostaria de receber e você estiver satisfeito com ele, se você gozar de boa saúde e também se você estiver de bem consigo mesmo e estiver feliz, você está entre um grupo de pessoas muito pequeno nesse planeta que consegue controlar as suas emoções e através dele o seu temperamento. É o temperamento que faz com que a maioria das pessoas haja de forma inadequada e depois se arrependa com os resultados que alcança. É o temperamento que você traz consigo dentro da sua mente subconsciente. Porém, de onde vem a sua missão de vida? De onde vem a sua história? E de onde vem esse temperamento? De onde ele surgiu? Como ele foi desenvolvido dentro de você? Tudo isso tem resposta. E nós vamos ajudar você na série A Consciência, onde você deixou o ego dominar a sua mente. E todas as informações que o universo tem para trazer até você, elas não chegam. Você é como se você fosse uma estação de rádio, onde você recebe os sinais do universo para captar as ondas e a frequência. Porém, você está sendo dominado pelo ego, que é a forma que você encontrou para sobreviver nesse planeta. Não há nada de errado em você alimentar o ego para sobreviver. Dentro de você, é como se existissem dois lobos. O lobo do bem e o lobo do mal. O lobo do bem é a sua essência e o lobo do mal é o ego. Quem vence na sua vida? Aquele que você alimenta. Porém, você somente vai alimentar aquele que você conhece. Até os sete anos da sua vida, primeiros sete anos, você não tinha consciência e tudo aquilo que vinha até você, você recebia. Porém, depois dos sete anos, você começou a mudar a sua personalidade. E essa personalidade fez com que você tivesse o temperamento que você tem, baseado nas informações que você recebeu até os sete anos. Durante muito tempo, eu sabia que as informações que o ser humano recebe até os sete anos moldam a sua vida. Mas eu sempre quis descobrir de onde vinha essa informação que até os sete anos a nossa formação, a nossa personalidade, estava sendo construída. E o universo de tão perfeito como soma uma estação de rádio, abri o portal e a informação chegou. E tudo isso nós vamos compartilhar com você na série A Consciência. Então, eu convido você para acompanhar essa nossa série, onde vamos estar disponibilizando para você uma série de oportunidades. Não é uma série de vídeos, é uma série de oportunidades para você se entender, se compreender e descobrir de onde foi desenvolvido o seu temperamento. De onde surgiu o seu modo de viver. De onde surgiu a sua essência de ser. E como o ego acabou encobrindo com o véu essa consciência. Esse eu essência dentro de você. Nada na vida acontece por acaso. Nada no universo é um acaso. Você é uma centelha divina e está aqui para cumprir a sua missão. Porém, talvez no meio aonde você nasceu. Aonde você foi criado. E as informações que você recebeu desse meio tenham desviado você do caminho pelo qual você definiu quando chegou aqui. Existem informações nos seus heredistas acásticos, em seu DNA, que moldam a sua vida. E através dessa interpretação do mundo que você tem. Então, no seu mundo, o seu modo de pensar, sentir, agir, as suas verdades, talvez não sejam iguais às verdades do seu irmão, dos seus pais ou dos seus amigos. E por isso existe um conflito de informação. Existe um conflito de verdades. A sua verdade não é a mesma verdade do outro. A minha verdade não é a mesma que a sua. E isso faz com que a maioria das pessoas tenham conflitos em seu temperamento. Tenham dificuldades em constituir uma nova vida. Constituir uma família feliz. Constituir um lar feliz. Pois as informações que muitos chamam de crenças limitantes ou impulsionadoras, sejam elas negativas ou positivas, criaram e desenvolveram quem você é. E todas as suas atitudes, ações e reações estão baseadas naquelas informações que você recebeu até os sete anos e as transformou em verdades que você carrega. Hoje, o seu temperamento molda a sua vida. Você talvez não esteja alcançando o resultado que você deseja em função dessas informações impressas no seu subconsciente. E nós temos quatro tipos de mente próximos a você. A primeira mente é a desconhecida. É aquilo que você não sabe e que está fora de você, mas que está pronto para chegar até você. Porém, você precisa rasgar o véu para que você a enxergue. A segunda mente é a consciente. É a mente que você sabe tudo aquilo que você sabe. É aquela que armazena aquilo que você tem consciência. E depois dessa mente, tem uma outra mente que nós chamaríamos de sub ou pré-inconsciente. Que é aquela informação que você se recorda. Que são as memórias que estão no seu pré-inconsciente. As memórias que fazem você lembrar de emoções e sensações rápidas. E que vem a imagem na sua mente. E existem as informações que estão no seu inconsciente. Que são aquelas que estão escondidas e que poderíamos chamar de ocultas. Estão presentes, são as responsáveis por moldar a sua vida e dar a você o temperamento que você tem. Porém, você não consegue acessar. É como se fosse um cofre e você precisa da senha para entrar. Só que antes da senha, existem guardas que você precisa convencer para acessar. E esse é um passo muito difícil e poucas pessoas no universo. E exatamente, poucas pessoas nesse planeta conseguem acessar essas informações. Precisa muita técnica, precisa muito conhecimento de si mesmo. E precisa saber muito sobre consciência. Sobre inconsciente e consciência cósmica. Que é a última mente que nós temos, além de todas essas. Que é a mente do universo. É a mente que sabe tudo, que tudo vê, que tudo conhece e que tudo organiza. E todas essas mentes são um conjunto que formaram você. Você tem um pouco de tudo e você é parte de todo esse universo. Desse grande universo que poderíamos chamar. E isso faz com que você não saiba, talvez, por que você se comporta como você se comporta. Talvez porque você não se conheça o suficiente. E na série da consciência você vai entender um pouco mais de quem você é. E como você se comporta e como tudo isso surgiu na sua vida. No próximo vídeo nós vamos estar falando sobre o ego. Como que o ego se desenvolveu dentro da sua mente. Fazendo com que esse temperamento que você traz. E que molda as suas capacidades e seus resultados. Seja o responsável por você não saber quem você é. Então fique conosco na série de vídeos da consciência de ser. Quem você é e o que você nasceu para ser. Sua mente traz informações que talvez possam ajudar você no seu processo de evolução. Talvez você nem saiba que você chegou até aqui. Porque você está a um passo de evoluir e transcender na vida. Para que você comece a transformar o seu ser de luz na sua centelha divina. O ser que você realmente decidiu ser quando você nasceu. No dia em que você foi concebido pelo seu pai e sua mãe. Então eu convido você para estar se inscrevendo no canal. Se você ainda não é inscrito. Ative o sininho para você receber o próximo vídeo. Onde estaremos falando sobre a consciência de ser. O seu eu essência. Tudo aquilo que você precisa saber sobre você. Como você se moldou. Como os seus sete anos impactam a sua vida até hoje. Tudo isso e muito mais você vai aprender na série da consciência. E eu convido você para fazer parte dessa história. Convide seus amigos. Compartilhe com as pessoas. De nada adianta você saber o que você está aprendendo conosco nessa série. Se você também não compartilhar com outra pessoa. Quando nós recebemos uma informação bacana. Nós precisamos compartilhar. Assim nós multiplicaremos a consciência e pessoas felizes. Se as pessoas estão vivendo hoje um mundo de infelicidade. De falta de resultado. Talvez porque elas não tenham tido a oportunidade. Aproveite o mundo mágico que está em suas mãos. Como transformar a sua vida sem sair de casa. Como transformar a sua vida usando essa ferramenta. Que o universo trouxe para mim e para você. Aproveite e compartilhe com as pessoas. Estimule as pessoas a assistir aquilo que traz informação sobre elas mesmas. Estimule as pessoas a saber o que elas ainda não sabem. De nada adianta saber sobre crise mundial. Se você não sabe quem você é. Enquanto você ficar culpando o mundo fora de você. Talvez o mundo interno esteja cada vez se afastando mais. Dos seus dois eus. Que precisam estar juntos e alinhados. Conectados. Mente consciente e inconsciente. O bem e o mal. O ego e a essência. Todos eles precisam estar juntos e alinhados. Caminhando na mesma direção. Enquanto cada um deles estiver andando em direção contrária. A sua vida terá o resultado que você tem hoje. Infelicidade. Falta de dinheiro. Falta de relacionamento. Falta de amor em família. Falta de amor próprio. A sua essência de ser. Esqueceu que você precisa se conectar. O seu ego impediu que essa essência chegasse até você. E esses dois eus que estão dentro de você. Esses dois lobos estão lutando dia após dia. Para conquistar o seu espaço. Para tomar posse do reinado. O ego não quer perder o reinado. E a essência de ser. Precisa tomar posse de você. Para que você não adoeça o seu corpo físico. Pois o corpo físico. É a última informação que você recebe. Que algo na sua vida está errado. Quando o seu corpo físico adoece. É porque a sua essência de ser. E o seu ego estão muito distantes. E não conseguem mais se conectar. É como se dissesse que você está fora de si. Se você estivesse vivendo num piloto automático. E a sua consciência. Que é o que molda a sua vida de forma consciente. Para trazer os resultados que você quer. Não consegue acessar o seu corpo. É o seu corpo em um lugar. Em uma cidade. E a sua consciência. Em outro estado. Ou em outro país talvez. De tão distante que as pessoas estão de si mesmas. E por isso estão infelizes. Mas às vezes saber de tudo isso. É não ter coragem de assumir a responsabilidade. Pois saber o que você ainda não sabe. Fazer o que você ainda não fez. E ter o resultado que você ainda não obteve. Pode ser assustador para muitas pessoas. Mas eu espero que para você não seja. Então vem conosco nessa jornada. A série da consciência. Estou muito feliz e agradecida. Por você estar conosco nessa jornada. Palmas para você. Por ter ficado conosco até o final desse vídeo. E no próximo nós vamos falar sobre a diferença entre ego e essência. E como ele mudou a sua vida. Muito obrigada por você estar aqui. E não esqueça. Se inscreva, curta e compartilhe com os seus amigos. Para que o universo saiba que você está pronto. Quando o discípulo estiver pronto. Seus ouvidos se abrirão. E seus olhos enxergarão as oportunidades. E você está aqui. Enxergou essa oportunidade para transformar a sua vida. E esse é o seu presente. Um novo ser. Uma nova história. A história que você quer no livro da sua vida. Seja bem-vindo ao Mundo Mágico. Onde tudo começa. No treinamento Sua Mente e Sua Maior Riqueza. Você aprenderá tudo isso e muito mais. Porém, de uma forma mais compacta. Para que você acesse a informação que está dentro de você. Para que você tenha uma ideia. Que você imprima ela no seu consciente. Para que o seu inconsciente receba essa informação. E o seu corpo manifeste essa possibilidade. E o seu sonho se torne realidade. Venha conosco para a sua mente e sua maior riqueza. O treinamento fechado que pode transformar a sua vida. E daqui a três anos ou daqui a cinco anos. Você agradecer a oportunidade que você aproveitou. Quando ela caiu no seu colo. Como eu dizia para o meu esposo. As oportunidades vêm onde você está. Elas caem no seu colo. Quando você rasga o véu. Abre a sua mente. E aproveita as oportunidades que o universo traz até você. E essa é a sua vez. Assim como um dia eu recebi essa informação. E hoje estou aqui compartilhando com você. Talvez você receba. E no futuro você esteja compartilhando. Esse é o segredo da vida. Aprender e compartilhar com quem ainda não sabe. Muito obrigada. E se inscreva no canal. Para que no próximo vídeo você receba as notificações. Ative o sininho. Estou muito feliz e grato por você estar conosco nessa jornada. Seja bem-vindo ao Mundo Mágico. Sua mente, sua maior riqueza. E se inscreva no canal.